Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai para o nosso primeiríssimo vídeo sobre o FIFA 20. É isso aí galera, pela primeira vez aqui no canal a gente vai falar sobre o novo jogo de futebol da EA Sports, a franquia mais vendida no mundo, minha gente. É o seguinte pessoal, no momento em que eu estou gravando esse vídeo ainda não houve o anúncio oficial da EA Sports sobre o FIFA 20 então por conta disso, nenhuma dessas informações que eu estou trazendo para vocês, nem que ninguém está trazendo nesse momento pode ser levado como oficial, apenas depois que a empresa anunciar o jogo e falar oficialmente que a gente vai poder fazer isso mas obviamente que nós teremos, já foi confirmado pela empresa que nós teremos sim o FIFA 20, já era de se esperar por todo mundo e nesse jogo do FIFA 20 já existem muitas informações que a gente pode adiantar para vocês e também existem alguns boatos que eu vou trazer. Então o intuito do vídeo de hoje é apresentar para vocês quais devem ser as novidades do FIFA 20 e o que a gente pode esperar desse novo jogo. Já quero convidar a vocês que são novos aqui no canal para se inscreverem porque a gente vai ter uma cobertura completa das novidades que vão ter tanto no FIFA 20 quanto no PES 2020 e também temos séries aqui no canal do FIFA 19 e vamos ter séries do FIFA 20 também quando sair, claro, a nova versão então se você quer ficar informado sobre tudo e também quer acompanhar as séries é só se inscrever aí então vamos lá pessoal. Começando aqui pelas informações mais básicas do jogo, o valor do jogo deve estar aqui para o Brasil em torno de R$250 para os consoles e R$220 para PC. Eu sei, é um preço muito caro, eu concordo, mas esse é o preço que a EA vem atuando aí nos últimos anos, então provavelmente nós teremos mais uma vez um valor na casa dos R$250 para Xbox One e Playstation 4 e R$200 para PC. Sendo que nós também devemos ter uma versão para o Nintendo Switch e essa versão deve ter melhorias significativas da última versão para essa, porque no último lançamento que teve do FIFA para o Nintendo Switch eles disseram que não tiveram tanto tempo assim para mexer no jogo, então ficou uma coisa bem mais ou menos e agora nesse FIFA 20 provavelmente nós teremos aí um jogo mais caprichado. Lógico que não deve chegar no nível de um Playstation 4 de gráficos, mas também deve ser um nível melhor até do que os da versão de 360 e Playstation 3. Por falar nisso pessoal, é muito provável que nós não tenhamos o lançamento para a antiga geração para Playstation 3 e Xbox 360. Como vocês sabem, nos últimos anos, talvez hoje nos últimos 4 anos mais ou menos, a EA nem sequer vem lançando um novo jogo para esses consoles, eles só vem praticamente atualizando os elencos e mudando alguma coisa visual no menu ou coisa do tipo. Está sendo meio que um update do jogo anterior pelo preço de um jogo novo. Então eles fazem isso, claro, porque ainda tem muita gente que compra o jogo para a antiga geração, mas infelizmente não deveremos ter isso no próximo jogo. Vamos ver, vamos esperar, porque já era dado como certo que no FIFA 19 a gente não ia ter e aí de última hora a EA mudou de ideia, foi lá e colocou para ter para a antiga geração. Então é possível que tenha ainda para o FIFA 20, mas a expectativa mais uma vez é de que nós não tenhamos. Agora só esperando para a gente saber, beleza pessoal? Caso seja lançado, que eu acho que não vai, mas se for, deve sair na faixa de R$200 e o de Nintendo Switch que eu citei também R$250, beleza? Lembrando que também eu estou falando desses valores da versão básica. Também existem outras versões do FIFA que podem chegar até R$380, R$350 e aí você ganha alguns brindes extras aí comprando na pré-venda também. Existe uma probabilidade, pessoal, de que nós tenhamos um novo motor gráfico para o FIFA, mas eu confesso para vocês que eu acredito que isso não vai acontecer. Por quê? Porque provavelmente em 2020 vai ser lançado aí o novo PlayStation 5 e o Xbox 2, né? 2, sei lá, ou outro nome aí que a Microsoft vai dar para o console. Então eu creio que a EA não iria trocar de motor gráfico para fazer apenas uma versão do jogo, já que provavelmente eles já vão começar, já estão produzindo, na verdade, né? Agora, esse jogo para uma nova, um novo console. Então vamos esperar para ver. Existia sim boatos que no FIFA 19 poderia ser o último jogo no motor gráfico que ele roda, que é a Frostbite, mas eu creio que não. Acho que ainda vamos ter esse FIFA 20, mas vamos aguardar para ver se teremos novidades com relação a isso, né? O dia do lançamento do jogo deve ser aí entre os dias 20 de setembro e dia 4 de outubro, sendo que normalmente a EA lança a demo do jogo 10 dias antes do lançamento. Então lá para o dia 15, 10, ali, entre dia 10 e dia 15 de setembro já deve ter o lançamento da demo e aí o jogo sai 10 dias depois, sendo que também tem aquele esquema que eles lançam o jogo antes, né? Na América do Sul e também na Europa e depois vão lançar nos Estados Unidos e aí tem uma atualização depois de tantos dias que o jogo está disponível para poder atualizar os elementos e tudo mais. E também existe o EA Access que você pode comprar aí um acesso limitado de 10 horas para acessar o jogo antes do dia do lançamento, mas ele só fica liberado talvez uns 20 dias antes e tal mas dá para fazer isso também para quem compra esse pacote do EA Access diretamente da EA, né? Com relação à capa do jogo, a gente deve ter a presença mais uma vez do Cristiano Ronaldo mas ainda não está confirmado porque o Cristiano Ronaldo se envolveu em algumas polêmicas aí e por isso ele acabou tendo que sair da capa do FIFA 19, aí o Neymar ficou como capa então caso não se resolva essa situação até lá, é mais provável até que o Neymar assuma essa posição de capa do jogo, né? Outro nome que vem correndo por fora nessa briga é o Mohamed Salah mas eu creio que o Neymar é altamente favorito para ser a capa do FIFA porque ele tem muito mais mídia, né, cara? E aí, pessoal, saindo mais dessas informações, vamos entrar num ponto de jogabilidade o que deve mudar na jogabilidade do FIFA 20 primeiramente a gente deve ter aperfeiçoamento na mudança climática do jogo que há vários anos vem se arrastando e até hoje não é nada assim surpreendente por exemplo, você começar um jogo de tardezinha e terminar o jogo de noite ou você começar o jogo sem chuva, terminar o jogo com chuva não acontece, mas não é nada assim muito impactante então talvez isso possa ser trabalhado aí na jogabilidade também é sempre feito aperfeiçoamento nas torcidas então a gente deve esperar algumas novidades como cantos de torcidas e também detalhes de determinados estádios, né? vamos esperar para ver porque o FIFA 19 meio que revolucionou essa questão das torcidas trazendo muita imersão e muita coisa legal vamos ver se nesse FIFA 20 a gente vai ter algo do tipo também para dar essa atençãozinha especial outra coisa que já é certeza que nós tenhamos são novas comemorações, né? temos aí a expectativa pela comemoração do Neymar que ele coloca aquela chuteira em cima e samba tem a comemoração também que muita gente pede que é aquela comemoração que o Messi tirou a camisa dele no jogo contra o Real Madrid e mostrou para a torcida uma coisa que faça alusão àquilo também seria bem legal e a comemoração do Fortnite também que o Griezmann faz seria muito da hora a gente ter ela no FIFA, né cara? outra novidade que nós devemos ter, pessoal são novos estádios para os times da Premier League deveremos ter aí a presença dos estádios dos times que subirem da segunda divisão para a primeira divisão da próxima temporada, obviamente também é esperado uma jogabilidade muito semelhante aí a do FIFA 19 como já vem sendo nos últimos anos o problema é que do FIFA 18 para o 19 na minha opinião a gente teve um downgrade na jogabilidade a jogabilidade ficou pior então eu espero que pelo menos iguale a do 18 melhore algumas coisas, né? e principalmente a expectativa que todo mundo tem que o jogo fique menos bugado, velho o jogo FIFA 19 é o jogo mais bugado do FIFA que eu já vi na minha vida e a expectativa é que no FIFA 20, pelo menos, eles tirem os bugs que tem tanto na jogabilidade do jogo, quanto também nos menus do jogo em todo canto aparece bug no jogo em todos os modos aparece bug ficou um bagulho muito complicado de se jogar FIFA muita gente reclamando e é algo que a gente espera muito que acabe sendo consertado e trazendo já para dentro da jogabilidade principalmente bugs no sistema de impacto do jogo também a gente precisa que tenha melhoras emergenciais e com certeza, e aí, sabe disso, sabe que os fãs estão reclamando agora se vão atender ou não, vamos aguardar para ver outra coisa que é provável que a gente tenha é a melhoria na inteligência artificial dos jogadores a gente já teve uma melhoria do FIFA 18 para o 19 nessa questão e a expectativa é que para o FIFA 20 tenhamos aí jogadores controlados pela máquina mais espertos ainda principalmente jogando offline no modo carreira, por exemplo que a gente precisa muito disso para trazer um realismo maior, né? outra coisa que é bem interessante, pessoal é que muito provavelmente nós teremos um modo história em que nós seremos o personagem sim, esse boato é fortíssimo porque vocês sabem que a saga do Alex Hunter acabou aí no FIFA 19 naquela trilogia FIFA 17, 18, 19 em que nós tivemos aí o The Journey, né? a história do Alex Hunter então, no FIFA 20 existe toda uma expectativa para que a gente tenha um modo diferenciado um modo em que a gente crie o personagem e viva a vida desse personagem ainda não temos informações mas tudo dá a entender que será algo desse tipo e não uma nova história, uma nova trilogia deve ser algo desse tipo vamos aguardar para ver porque a expectativa talvez para esse modo seja a maior que eu tenho para o FIFA 20 eu acho que esse modo pode ser aquele divisor de águas que vai trazer uma inovação muito foda elástica para o jogo também antes de esperar, pessoal como em todas as edições do jogo novidades no modo Ultimate Team vamos ver quais são os novos modos porque às vezes eles trazem modos e tiram outros modos que tinham antigamente legais e aí fica um negócio meio termo, né? vamos ver se vamos ter uma novidade bem legal mesmo eu confesso para vocês que eu curti a forma com que a EA está colocando, por exemplo a facilidade para ganhar moedas dentro do Ultimate Team facilitou bastante então eles estão vendo esse lado também da galera mas vamos aguardar para ver os próximos passos que eles vão dar no modo porque vocês sabem, todo mundo sabe que o Ultimate Team é um modo que serve principalmente para sugar dinheiro das pessoas, né? então, tudo no modo de fazer compras de FIFA Points vamos ver se eles vão se desvencilhar um pouco disso também, né, cara? outra coisa que a comunidade pede muito que a EA sabe disso e que esperamos que seja melhorado aí para o FIFA 20 é uma melhor conexão aos servidores da EA, cara muitas vezes você perde jogos importantes Weekend League ou até um jogo que você está ganhando tranquilamente e tudo isso por conta não da sua internet não da sua habilidade e nem sequer do seu adversário por conta da conexão com o servidor da EA e você acaba sendo derrubado da partida pelo próprio servidor então, isso é um dos principais problemas do FIFA para quem joga online e é uma coisa que a gente precisa, né? que tenha melhoras e a EA sabe e a expectativa é que tenhamos melhoras não sei se vai acabar de vez com o problema mas, pelo menos, melhoras a gente deve ter aí nesse FIFA 20 também existe uma expectativa de mudanças na Weekend League a EA já se mostrou aí interessada em fazer algumas mudanças e existe uma expectativa de que a Weekend League vire semanal ou seja, durante toda a semana, beleza? para você não precisar se matar de jogar as partidas apenas no fim de semana vamos esperar para ver esse é talvez um dos principais pedidos principalmente dos pro players, né? que os caras acabam perdendo praticamente todo fim de semana quem quer jogar para a Weekend League é obrigatório perder todo fim de semana jogando porque aquela quantidade de partidas não é para qualquer um a EA chegou até a diminuir, né? a quantidade de partidas mas, mesmo assim, continua muito exausto para quem joga eu, por exemplo, tenho o E-Token para jogar mas eu não tenho paciência, velho também existe a expectativa de novas ligas todo FIFA a gente tem realmente essa expectativa todo FIFA a gente tem muitos boatos e algumas novidades no último FIFA, por exemplo, a gente teve a adição da Liga Chinesa não vou citar ligas aqui para vocês porque realmente ainda não existe nomes que a gente possa dizer que estão negociando ou que são certos ou coisas do tipo mas, o que eu posso dizer a vocês é que a gente deve sim esperar novas ligas presentes no jogo só que provavelmente, pessoal deve ser aquelas ligas mais secundárias infelizmente, o Brasileirão está praticamente descartado de estar 100% no FIFA 20 vamos aguardar para ver porque existe uma expectativa de que alguns times estejam licenciados diferente do que aconteceu nos últimos anos eu digo isso porque já houveram entrevistas inclusive com dirigentes de equipes brasileiras que se disseram totalmente a favor de licenciar o time no FIFA então, a expectativa é de que alguns estejam presentes sim com licença mais para frente, quando a gente for tendo mais informações esse é um dos temas que eu gosto de trazer sempre aqui no canal em primeira mão para vocês então, fiquem ligados, beleza, pessoal? e para finalizar, novidades aí nos modos offline além daquele novo modo história que eu disse para vocês a gente deve ter aperfeiçoamentos no modo carreira isso por conta principalmente da pressão que a comunidade de FIFA está fazendo porque o FIFA 19 não mudou absolutamente nada no modo carreira treinador apenas foram adicionadas algumas cutscenes no modo e a galera ficou muito pé da vida, cara porque o modo carreira é o único modo do FIFA que praticamente bate de frente com o Ultimate Team na quantidade de pessoas que jogam, né? apesar de o Ultimate Team render muito mais dinheiro mas muita gente também gosta do modo carreira então, esse modo precisa ter uma atenção muito boa da EA também jogo após jogo e no FIFA 19 não teve isso da melhor maneira possível além disso, o modo carreira jogador foi realmente totalmente esquecido pela EA e muita gente está pedindo para que a gente tenha aí novidades nesse modo pretendo trazer vídeos aí exclusivos sobre o modo jogador e o modo treinador para a gente conversar um pouco sobre as novidades que esses modos poderiam ter o potencial que esses modos têm e eu creio que vocês vão curtir, então eu já quero convidar também a vocês para deixarem nos comentários aí agora do vídeo quais são as novidades que vocês gostariam de ver tanto no modo carreira treinador quanto no jogador e também nos outros modos do FIFA 20, beleza pessoal? então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo essas são as novidades que nós devemos esperar para o novo FIFA se vocês curtiram o vídeo não esquece de deixar aquele like maroto que ajuda muito no reconhecimento aqui do trabalho e também na divulgação do canal compartilhe esse vídeo com seus amigos para a galera que é fifer aí mostra para eles, olha aí cara, o que a gente deve ter no novo jogo e também não se esqueçam de comentar quais são as novidades que vocês querem ver no FIFA 20, beleza? e não se esquece, claro, de se inscrever aí no canal, né moleque? tamo junto galera, um abração até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma